Que placa linda, né? Que coração bem feito, letras bem produzidas. E essa palavra é uma palavra muito forte. Eu amo Pinheiro, né? É o que todo pinheirense pensa desta cidade. Mas será que essa gestão ama realmente Pinheiro? Foi feito com... deve ter sido feito com muito carinho, porque não foi feito pelo gestor, ele mandou fazer. Mas olha só que palavra linda, eu amo Pinheiro. Mas esse amor não condiz com a situação que vive a cidade de Pinheiro. Mostra lá no fundo, ali a rodoviária. Foi feita para ser o cartão postal desta cidade, a entrada desta cidade. O cartão e o cartão de visita que seria feito dessa rodoviária. Mas porque foi feito por outro gestor? O gestor que entrou não deu atenção para a rodoviária e a rodoviária está se acabando. O que as coisas falam se animam na mão? O que as coisas falam é... O que as coisas falam seja o que foi feito por outro gestor? O que as coisas falam não deu atenção para a rodoviária. A rodoviária está se acabando com a rodoviária. A rodoviária está se acabando de levar para a rodoviária. Tinha tudo para ser uma visão panorâmica de Pinheiro Para mostrar para o mundo as belezas da nossa terra com essa rodoviária Mas infelizmente o que está escrito aqui não condiz Não fala nada de um amor que poderia ser feito por essa cidade Mas vamos lá, tem muitas coisas que eu vou mostrar para você Vamos lá Depois da gente caminhar lá da entrada que é ali o portal de entrada de Pinheiro Nós chegamos aqui Você acha que essa lagoa aqui foi projetada como parte do projeto arquitetônico dessa rodoviária? Não Isso aqui é o descaso da gestão O descaso do poder público Que não deu continuidade ao trabalho E ainda prejudicou ainda mais essa rodoviária com essa lagoa aqui Então isso aqui não é um lago artificial Não é um lago projetado Foi feito pela empresa Que deveria terminar esse serviço de pavimentação aqui da rodoviária E não conseguiu Deixou resíduos como esse aqui Que compromete esse cartão postal que deveria ser Agora vamos botar o pingo no i Um pingo só no i Olha só Que paisagem linda, né cara? Que coisa maravilhosa são os nossos belos campos Quando são alagados E ainda quando estão secos São maravilhosos também A gente pede que a gestão pública Ou que outros que vierem Dê continuidade a essa beleza que foi feita aqui Que é esse cartão postal, essa rodoviária aqui Na entrada de Pinheiro E colabore com o que está escrito lá na frente Ame Pinheiro Ame sua cidade Colabore para que ela possa se desenvolver E ficar muito mais bela ainda Não tem que tapar o sol com a peneira Porque a nossa cidade realmente está largada Riba Diniz Aonde deveria ser o cartão postal de Pinheiro Ou da lagoa que se formou Para o Pericuman Notícias O que é isso?